Eu queria saber o vinho, como é que se fazia tradicionalmente? Ah, o vinho também. Olha, o vinho é assim. Fazia-se a vinho de imã, não é? Hoje andámos à tarde. Já se está a preparar para uma nova colheita, não é? Pronto, primeiro poda-se. O que nós andávamos a fazer era à tarde. Depois, as videiras lá para o mês de março já começam a arrebentar. Começam a deitar os gomos. Depois começam a deitar, mais tarde... Começam a deitar os gomos. Não, depois começam a deitar os gomos. Quando elas começam a deitar os gomos, já tem cachinho. Geralmente, eu dei meio. Quer saber como é que se faz com o vinho? Sim, mas isto é a coisa... Depois, primeira semana de meio... Começam a deitar-se. Começam a deitar-se. E antigamente já era assim? Já era assim, sempre. Sulfatavam e enxufravam. Uns folos. Porque era sulfato de pedra. Foles. Era o sulfato de pedra, sabe? Sulfato de pedra. Que era assim, nos blocos... Aquele azul esvadeado. E tinha que se pôr... Exatamente. Tinha que se pôr... Era o... Não me lembro. Então era isso que... Enxofre. Enxofre, pois. Enxofre. Punha-se aquele sulfato de molho de véspera. Nos pios... Nos pios de... De cimento ou pedra, quem tivesse. Ia lá, enxia a água, punhava no pio. Depois, numa saca de lona, metia a pedra... O sulfato de pedra... E punha lá de molho... O sulfato. E no outro dia... Eu tinha café. Ia-se sulfatado. Tirava-se com um caneco... Uma vasilha para dentro de um caneco. Depois do caneco ia para a máquina de sulfatar. Seis mesmo. Que eram manuais... A mulher dava o sulfato e o homem é sulfatado. Exatamente. E sulfatava. E depois andava outra pessoa atrás... Com os folos de enxofrar a enxofrar. Era aquele pãozinho amarelo. Parece pão. Já... Era enxofrar. É. Enxofrar. Andava-se... Enxofrava-se... Tchic, 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 tchic... E os cachos... E... Antigamente enxofrava-se. Antigamente... Sulfatava-se e enxofrava-se. Agora... Pois. Era só sulfata. Era assim. Depois mais tarde começou a vir o sulfato em pó. Que já traz. Que já traz o composto de tudo. Que já traz tudo. Já tem os dois... Já tem os dois componentes. Já tem os dois componentes. Está tudo na roça. E mas depois há vários também. Alguns têm. Alguns têm. Há muita qualidade de sulfato. Antigamente era só aquele sulfato de pedra. Não havia outro. Mas agora... Há muitos sulfatos por aí. Muitos. Separa-se quantas vezes? Mais ou menos. Ah, está bem. Começa sem maio. Primeira semana de maio. Aquilo é de 15 em 15 dias, não é? Depende. Portanto, umas 6. Umas 6 vezes. Sim. 6, 7 vezes. 6, 7 vezes. 12, 12. Os do alvarinho... 12 dias, não é? O que é mais delicado. O que é mais delicado. O que é mais delicado. Depois há uma certa altura. Que era em julho. Julho. Em julho. Se o ano corre bem, já não se solta mais. É. Já estamos hoje a pintar. No Santiago. No 25. Santiago pinta o vago. Ah, tá. É. Santiago pinta o vago. É, Santiago pinta o vago. E pinta mesmo. O que é mais delicado. E depois vende. Depois é vendimento. Depois é vendimento. Antigamente... Isto é o vinho tinto. Porque os produtores do branco já fazem vendimento. É preguiçoso. Ah, até cá. Vendem tudo. É nada. É porque é mais fácil para a gente. É, é. Nós, por exemplo, esta vinha também vendemos. O vinho dá muito trabalho, sabe, em casa. E depois as pessoas montem isso. É. E antigamente... Antigamente ia para um tanque que lhe chamavam o langar. E era... Os homens iam pisar com os pés. Ir nas pipas. De madeira. Também. Mas chamavam-se mesmo as pisadeiras. Aquelas pipas de madeira. Que até tinham assim... Eram próprias. Eram assim um bocadinho... Diagonais. Assim. E tinham leigoas mais saídas. Para aí umas quatro. Que era para atar as cordas. Para prender com as cordas. Aos carros dois. Iam. Porque eram transportados. Eram transportados. Eram transportados. Os carros. As uvas. As pessoas vendimavam. Passavam para ali as uvas. Para aquelas tinalhas. E pisavam. E ali não pisavam. Ali não pisavam. Só calcavam um bocado para trazer mais. Para levar mais. Depois vinham para casa. Eram transportadas para outra pipa. Pisadeira. Mesmo de pisar. Que eram aquelas pipas de madeira. Lá iam os homens. Faziam vários. Os homens descalços. Não. Os homens. As mulheres. As mulheres. As mulheres. Normalmente eram os homens. Não eram mais adequadas as mulheres para ir para a pisar. Eram os homens. Já passavam as calças. Até cá acima. Os pérculos. 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 Antigamente era tudo bizarro, depois ficava ali uns 4, 5 dias a ferver, ali, até o vinho ficar, e tentava-se todos os dias, docinho, até o vinho ficava no ar, era um xarope autêntico, muito bom, quando estava em cima, levantava o bagaço, vinha todo, à borda da tinanha, fazia o vinho e ficava ali, depois o meu pai tinha um maço, era um pau, uma coisa de madeira aqui, chegava ali ao bagaço, metia aquilo, fazia um buraco, e metia um copinho, abenço o vinho, não, mas também tinha que tentar o bagaço todos os dias atrás, era depois, se já pudesse tirar o vinho doce, tirava um pouquinho para a gente beber, provar, antes de ele estar baixo, senão depois já tinha pene, aquilo bagaço está cheio de pene, de borra, de vinho, e aquilo, pronto, meu pai dizia assim, ah, ainda está azedo, porque com esse maço, ele estava o vinho todo abaixo, todo abaixo, o bagaço, exatamente, o bagaço, aquele bagaço todo abaixo, mas ele depois continuava a ferver, continuava a vir acima, enquanto para não azudarem, tinha que misturar o bagaço lá embaixo com o vinho, que era para aquilo se manter fresco, pronto, aí ao fim dos 4 dias, 5 dias, não é? Estava o vinho pronto, estava o vinho pronto para tirar, deitavam, por exemplo, nessa noite ainda o deitavam abaixo, mas depois no outro dia para tirar, já não o deitavam abaixo, não é? Bastante, senão ainda se faz isso hoje, o vinho ainda se faz isso, não é? Mas se deita o vinho, quem faz o vinho em casa, faz esse processo todo, tem 14 dias de bagaço abaixo, também faz isso, também faz isso, também fazes, pois. Então depois o vinho, quer dizer, na altura, ali um dia antes, não é? O meio-dia, não se pode deitar o bagaço abaixo, senão depois fica todo o vinho. Não, poder pode, só. Mas primeiro o bagaço, não é? Mas fica um vinho de vinho. Depois deita-se o vento do bagaço, depois de tirar o vinho do bagaço, vai para uma lagareta. Mas esse vinho da prensa... A gente chamava lagareta, realmente era lagareta, e a gente deita para ali o vinho, e depois aperta, não é? Põe uns paus, e... Porque aquilo, aquilo, a fermentação ao fim de 5 dias, mais ou menos, ao fim de 5 dias, a fermentação acaba, começa a diminuir, vai diminuindo, vai diminuindo, começa... E quando a fermentação acaba de estar forte, o bagaço começa a baixar. E o vinho a azedarem. E nessa altura há que tirar o vinho, porque senão... Absorbe o bagaço. O bagaço desce, vai se misturar novamente. E o vinho é líquido. E o vinho sai, mas sai mais na lagareta. Não, já não pode ser. Não, poder pode. Há quem diga assim, ah, tem que levar alguns cabaços da lagareta. A pifa tem que levar alguns cabaços da lagareta. Mas hoje em dia, já há pessoas que não espremem o bagaço. Nós, por mim. Já não querem. Mas se quer ter muito. Já não, mas não acham que o vinho da lagareta... Mas a pigmentação é bom. Dá mais acidez aos cabaços do cangalho e dessas coisas. Na pifa já não esprem o bagaço da lagareta. O cangalho já, o acidez já é feito porque quando está fermentado tem o cangalho. Ora, quando tem o cangalho, o cangalho é que lhe dá o acidez. E é bom. E a própria uva também. Se a uva também está bem madurinha, também dá o acidez. Porque há pessoas que compram uma esmagadeira que tira o cangalho, que tira aquilo que separa o bago do cangalho e do cangalho. E esse vinho não presta para nada. Mas você não quer saber mais do antigo, não é? Pronto. E então era assim. E depois então ia para as pipas, tirava-se aquele vinhoinho, com uma torneira, metia-se uma torneira no fundo da pipa, não é? E saía aquele vinhoinho. Ao cabaço. Ao cabaço. E depois deitava-se para umas pipas. Para ficar ali a cozer. Chamam-lhe de cozer, o vinho para o inverno. E depois em janeiro. Porque em janeiro... Não, e no dia 11 de novembro atestam-se as pipas. Mas depois em janeiro. Até ali a pipa fica sem fechar, não é? Sem rolha. É que não deve ter medo disso. Depois no dia 11 de São Martinho atestam-se. Mas não tem medo de vir. E rolha assim. E rolha tem. Só não fica aí apertada. Claro. Põe-se no dia de São Martinho. Chamava-lhe aquela coisinha, que era de cortiça também. Não é. Não é. Para que respirem ainda, não é? Não, não. Não respirem. Ah, respirem antes de atestar. Fica ali, põe-se assim a tampa sem calcão. Põe-se a tampa. E depois então no São Martinho vai à delha e prova o vinho. E atesta-se. No dia São Martinho vai à delha e prova o vinho. Depois lá está vazia e mesmo assim ainda continua a fermentar durante uma temporada. Isso é que ele não se põe a pôr. Mesmo sem levar gás. Pai, fermenta-se. É para ser os gases também. E então tem que acabar mesmo de fermentar. E no ouço o São Martinho, quem diz o ouço, os ismo 10 ou 9 ou 8. Tem que acabar. A gente é feliz assim. O ouço é que é o São Martinho. É, porque o São Martinho já é de antigamente. E depois vem o vinho branco, o sabré e o vinho garrafa. E o que é que a testa a fita e a pita, de maneira que não apanha ar nenhum. Porque se apanha ar, o vinho pode se estragar. Ou outra tradição. Em garrafa, em garrafa, em garrafa, no vinho branco. Não pode apanhar. Não aguanto. Mas estou vendo já o fazer, já tenho outro processo. E nem toda a gente sabe fazer o vinho branco. Ai, o que foi? O vinho branco é diferente. Fervo de vicar. O branco é que pode. É tirado de vicar. Ai, não é nada. Eu nem sei fazer. Eu também não. Só sei que o vinho branco é diferente. Eu só o colho. Mas vinha. Tirava-se de vicar. Só o colhendo. E depois ia na pipa. A minha madrinha aqui fazia branco. E as vindimas, as vindimas eram lá. A minha sócia fazia o bem. Eu lembro-me de vipar aqui, ainda bebia vinho branco. E era uma alegria, mas vindimas o vinho branco fazia de vica aberta. O vinho branco pisava-no, facturava-no e logo em seguida saia. Não, não, a minha sócia não era só varejo. Era trajadura. Ah, a minha sócia era bom. A minha sócia é que ninguém me chamava. A minha sócia é que ninguém me chamava. Ah, a minha sócia é que ninguém me chamava. Quem foi então saqueia, o senhor me fez com as queridas. Foi, porquê? Porque eu vi o vinho.